Vamos lá, como vocês podem ver, já consegui um carro novo, padrão Vamos deixar aqui na ponta, vamos ver Inimigo, 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 acho que pra cá tá mais tranquilo Ah, não vou só destruir, eu vou primeiro matar a galera lá Será que daqui ele me ouve? Não Vou ter que chegar mais perto, peraí Deixa eu ver Ah, essa aqui é a boneca, né? Vamos ver se ele vem Olha, já viu, ele vem ver? Será que ele me vê daqui? Acho que não, hein? Se bem que já dá pra pegar ele aqui Pronto, quietinho, quietinho Calma Os caras tão olhando muito pra cá Eu acho que dá pra ir por cima primeiro, hein? Dá Mas aí a sentinela vai me ver Tem um aqui e outro aqui Se eu pegar um, o outro vai me ver Então vou passar por aqui Vou chamar a atenção só de um Beleza, o outro não viu Se eu pegar ele aqui Se eu pegar ele aqui, os lá de baixo vão ver Então vamos chamar a atenção dele Rapaz, aqui é stealth total, bicho Que ninguém pega, não Tá Agora já dá pra eu ir por baixo Chega aí Vem investigar aqui Opa, na garganta É você mesmo, pode vir Só tem vocês dois Você acha que tá a galera toda viva Pode tirar o cavalinho da chuva Será que aquele ali vai me ver Quando eu pegar isso? Acho que viu, né? O barulho todo que eu fiz Viu nada É, amigo Já era No pescocinho Tá, agora vamos subir aqui Ah, eu tenho que jogar bomba aqui? É Acho que uma só se eu jogar Já funciona pros outros também, não? Vamos jogar incendiária É, incendiária mesmo Acho que ela já faz o serviço Ou será que não? É, não fez o serviço todo não Pô, vou ter que gastar uma granada aqui, velho Se bem que eu tenho quatro, né? Tá tranquilo Beleza E uma no caminhão Bem no meio Bom Essa parte aqui fechou Não tem grana, né? Já posso andar de boa Não, isso aqui era só um Um local mesmo Onde eles Estavam se escondendo Vamos lá Vamos pro próximo Que intrusão Olha o carro novo que eu peguei Malox Vamos pra próxima caveirinha Que fica aqui Primeiro eu vou fechar os capangos do cara Depois eu vou nos outros esquemas Esse carro é bom, né? Ele anda bem mais rápido do que o outro Se bem que a velocidade máxima de todos os que eu peguei até agora é 105, né? Nenhum anda mais rápido do que isso Pelo menos até agora não É, NPC Você não vai conseguir me fechar, não Corvicia Aê, de buenas O NPC ele freia, velho Pra esperar o bate-meio É um vagabundo mesmo Picareta Caramba Calma aí Deixa eu ver onde é aqui Ah, é aqui É porque tem coisa do outro lado também Põe, já tem um cara aqui já Bom Por aqui eles vão me ver Ele já me viu? Não Vem cá amigo Vem ver o que ele tá Chamando sua atenção Acho que se eu pegar ele aqui Calma amigo, calma É, todo mundo viu agora O cara demorou um ano, velho Pra morrer, bicho Que parada é essa? Opa, tinha um cara aqui Caramba, eu tô ruim de De pegar os caras, hein Ah, não, velho Não, não, bicho Corre, velho Eles tão vindo atrás Vamos lá, vamos pegar um por um agora Saiu um da toca Isso, vai engatilhar Perdeu Ah, o cara Ah, o cara ficou escondido aqui, bicho Isso aqui não vale não, hein Vou ter que gastar outro negócio de cura Opa, escorregou, já era Escorregou, já era Ah, é o outro ali, ó Espero que não tenha mais ninguém, né, velho Eu já usei tudo que eu podia ter usado de De life E também tô meio que sem opção de De quebrar esses negócios aqui Não dá pra quebrar na porrada, não? Dá não E se eu Fizer o seguinte Se eu der uma ré Caraca, nem dando ré O negócio não quebra Acho que eu já destruí Aqueles negócios lá, hein Dessas caixas aqui É, uma coisa, a outra ele até destrói, né O pautor é tomando dano Vamos lá É, quer saber, velho Vai ser na granada mesmo Tá na granada? Tá Tenho duas ainda Tá de boa Vamos botar aqui Será que destrói os dois? Aí, dois por um Pronto Pronto Daqui já foi tudo também Caramba, hein, quase Quase que não vai dessa vez Eu tenho que dar um jeito de arrumar Life Bom, galera, no próximo vídeo a gente continua Até lá Valeu Tchau 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 Tchau